Meu Deus, o que é aquilo? Arrafinho! O que é? O bagulho é feio, velho. Valeira? Hum, hum, hum. O que é? Puxinha pra fudir. Ele tá só esperto ali, ó. O que é aquilo, velho? É meio carregador, velho. Aproxima. Tu é doido, velho? Olha como tá a tela. O que é isso, velho? O negócio é feio da porra, velho. Eu com a dor da copoca, não dá uma bagulha na cabeça. Ai, vamos lá. Ai, vamos lá. Ai, vem aqui, velho. Ai, vem aqui, velho. Vamos lá, velho. Ô! Fica aí, fica. Grava, grava. Ih, eu cada IDE, tá. Só meverãomayando com o vai. Abe a interessante. Abe a interessante. Abe a interessante. Não, 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 não.